Bom dia, bom dia galera, tá piscando, tá gravando, salve Jean do Gol Turbo, tô aqui com meu parceiro Bruto79 Salve galera, estamos no Fuscão Turbo, certo? Vocês vão acompanhar a gente no rolê hoje Parceiro tem canal também, vou deixar o link na descrição, se inscrevam lá quem curte Fusca, Fuscão Turbo Parte de manutenção em arculio, suspensão, bichão manja também, certo? Tamo junto, segue a gente no Instagram também, arroba Jean do Gol Turbo e arroba Elp Folks É, Elp Folks, é isso aí, e hoje estamos no rolê de turbão, vocês vão acompanhar a gente galera, vamos que vamos Galera, como vocês sabem, o Gol tá lá no Marcelo, deve ter Facto Car, faz mal tempão que eu não ando de turbão E mesmo que esteja no passageiro, já é mal gostoso dar o rolê galera Porque o bagulho mano, o turbão é vida, o bagulho é louco, tá um frio aqui em São Paulo Domingão hoje, acordei e tava 10 graus É uma friaca violenta Nosso reloginho aqui ó O bagulho de turbão é vida Vamos que vamos O rolêzão aqui pra quem não conhece, nós estamos na região aqui do Região do Rodanel aqui, região de Perus aqui ó Jaraguá ali do outro lado Bem pertinho Salve pra todas as quebradas aqui da região Os turbão é nós Vamos dar uma puxadinha Vamos E aí E aí E o bagulho pequenininho turbão, filho, a maior cadeira elétrica Vou entrar aqui pra direita Vou ligar direitinho aqui na Band Cup Galera, vocês estão ligados, já deixa aquele comentário, fala o que vocês estão achando Fica à vontade mano, eu tenho o maior prazer em trocar ideia com vocês Eu sei que vocês estão ligados, pega pra esquerda, sentido São Paulo Vai pegar pra direita, vai lá pra Campinas, tá rolando o Volksfest esse final de semana Mas o rolê é longo pra lá E lá mano, é só nave, o bagulho lá tá pesado mano Eu tava vendo os vídeos de ontem que os caras postam, uns bolfão O evento lá tá enjoado Chama no corte, filho Eeeen É louco, é A hora que ele limpa Mano, a hora que limpa, a hora que vem pressão, o carro se transforma Se transforma, o bagulho é louco Ah, ele não tava vindo, a quarta Você tava tentando pisar, ele não vinha? Não vinha não, mano Não limpava não, parece que tava gordão, mano Tenta dar uma puxadinha aqui, antes que eu vou sair aqui Tenta puxar de segunda pra terceira pra ver se vem Que nem você fez aquele dia, que não ia bater os 160 lá em cima Sim, não, ele não passou de 100, mas E não deu meio quilo aqui, mano Ele ficou aqui no meio aqui, ó A pressurização tá de boa? Não, tá tudo certo Aí galera, tamo aqui no pedágiozinho Aquela saída de pedágio Aquela saída de pedágiozinho Deixa eu acelerar Eita Vem pressão, vem pressão Tá sentindo ele dando uma embaralhada? É, mas tá subindo um pouquinho, tive uma impressão Subindo 0, acho que 0,2 só 0,2 Mas tá tranquilo, vai curtindo o rolê de Fuscão Porque andar de carro antigo, mano, é uma terapia Olha lá, subiu 0,5, 0,4 160 160 160 160 160 Você é louco, mano O bagulho puxa, você é louco Nossa, mano Você é louco E a adrenalina que dá, o bagulho tem que ter braço pra segurar o Fuscão, hein O bagulho é cadeira elétrica, galera Vocês não tem noção da sensação de velocidade que passa Olha o Fuscão, olha lá Olha o Fuscão, olha lá Gente, para aí O bagulho é cadeira elétrica O bagulho é cadeira elétrica O bagulho é pequenininho O bagulho é que vem pressão, mano O bagulho é cadeira elétrica O bagulho é pequenininho Agora que vem pressão, mano O bagulho é nosso, sai louco O que vamos Vai Vai É louco É louco É louco É louco Galera, você tá num carro antigo, turbão, certo? Um carro de 1979, o fogo é louco 79, 1979, o fogo é louco O fogo é louco, mano, turbão é da hora Sem palavras E mais top, galera Já tá fazendo um rolê do lado desse cara aqui, ó É mil grau, mano Não tem pra ninguém, velho Ó, e a gente já tinha saído pra gravar, mas não deu certo Mas a memória deu ruim, a gente vai gravar de novo pra vocês E, mano, o apelho não importa seu carro Se seu carro te faz feliz, é isso que importa Não desista dos seus sonhos do carro turbo E, mano, as amizades que o carro turbo traz Conhecer esse mano aqui através do gol Através do busca dele E, mano, a paixão que nos unha é carro É carro antigo, carro baixo, carro turbo E se for turbão, nós gostamos mais ainda, certo? Sim E vamos que vamos Deixa o like, chama no comentário Tamo junto Salve pra todas as quebradas Deixa seu nome aí nos comentários Fica à vontade pra mandar salve pro próximo vídeo Salve pra todos os turbeiros Se inscreva no canal do mano aqui, ó Grupo 79 Tamo junto Quantos inscritos tá lá hoje? Mano, hoje eu tinha mil Cento e oitenta e quatro Ó, mil cento e oitenta e quatro Vamos bater, mano Vamos fazer ele bater mil quinhentos inscritos Fechou? Tamo junto Galera, onze minutinho aqui, ó O bagulho, nós saímos do outro lado Já tamo aqui na marginal De turbão Curtimos o rolê da hora Fiquei, mano Turbão é vídeo e o bagulho é louco Ó, galera Tamo voltando Tamo aqui na Região da Zona Norte Salve pra todas as quebradas da Zona Norte Aqui, freguesia E tamo de volta no Foscão Turbo, hein Vamos que vamos, ó Aquela saída de farol Vamos ver Deu um pouquinho de excesso Deu um pouquinho de excesso Deu um pouquinho de excesso Eita Mano, esse é que nem o Vinicius Parece que você gosta de acelerar mais assim É, é um lugar proibido Proibido que é legal Tá na rodovia, não acelera Aí agora que entra aqui Os caras gostam de me fazer passar medo Impressionante Os caras gostam de me ver passar medo Quem aí já passou medo no turbão, galera? Manda uns comentários aí Que andar de turbão no passageiro, mano O bagulho é louco Esse lojinho, o radinho da Parna Tristepezinha ali no cantinho O bagulho é só um acertozinho Depois você domina lá É aquele dia lenta do bagulho Mano, a frente do carro levantou, mano Tá da hora Galera, outra vez que a gente gravou Mano, ele foi fazer uma saída desse farol Mas a frente do carro levantou, mano Não igual o carro do Toretto, né, gente? Pelo amor de Deus Mas, mano, a frente, tá ligado? Mano, bagulho turbão Tração traseira Embaçado Galera, eu vou dar uma pausa aqui Daqui a pouco a gente vai voltar Aí eu vou mostrar o carro por fora pra vocês Mostrar o motorzão Mostrar a turbina da Garrett lá atrás, tá bom? Tamo junto, galera Salve, salve, galera Tamo de volta Tamo aqui na Brasilândia Salve pra todas as quebradinhas Tamo aqui com o meu parceiro Bruto 179 Tamo junto aí, galera Se inscreve lá no canal dele Ele é dono dessa joia aqui, ó Que eu falei pra vocês, ó Tá aqui a turbina É uma turbina da Garrett Se vai dar pra vocês conseguirem ler aí, ó Uma turbina 4835 Certo? E ele mesmo montou Tudo que tem no carro dele Ele que faz Certo? Só tá diferente a cor aqui Porque eu tive que fazer um Ele precisou desmontar Tirar o termoteipe Pra fazer esse trampo aqui Eu precisou dar umas marretadas aqui Tive que dar um ajuste No escapamento É, aí a termoteipe Vai ser pintada de novo Mas, mano O carro é legal pra caramba Se liga nas rodas Roda Wolfsburg Da Volcano Coisa linda O carro Não, mano O bagulho é raiz O bagulho é raiz Se carro bonito Fosse sinal de De potência Você tinha que ter mil cavalos E seu fuscão É pra quem gosta É cool É clássico É baixo É aro 17 E o bagulho é monstro Vai dar uma partidinha pra nós? Vamos lá Será que tem um cortezinho de giro, galera? O que vocês acham? É? Vamos lá Vamos lá Vim E os vizinhos, como é que fica, Brutão? Imagina, velho Mano, os vizinhos nem é nós que é turbeiro Salve pra todos os turbeiros Quem nunca fez isso aí, ó E todos os vizinhos também, tamo junto Só pra todos os vizinhos, a gente, mano, não é nada pessoal Porque o turbão é louco, galera, vocês tão ligados Ó quem tá chegando aqui, ó Ó o monstro Mais um fuscão aqui, ó Dá um salve, meu parceiro Aparecendo o vídeo aí, ó Bom dia, que mesmo, rapaziada? Mais um fuscão chegando na banca aqui, galera Tamo junto, fiquem com Deus, deixem o like Vou deixar o canal do Mano na descrição E tamo junto, cada vez mais vídeo pra você Dar um rolê, mano, seja seu carro turbo aspirado Portanto seu carro te fazer feliz, tamo junto Nunca desista do sonho do carro turbo, galera Jamais, sonho do carro turbo, aqui, ó Tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí